O que foi que você aprontou, bisavô? Ai, não. Bisavô, cadê você? Oh, olá, meninas. Estou meio enrolada agora. O que você fez com o Johnny e com o meu pai? Shhh, fala mais baixo. Ah! Essa é a Gigi? Ah, parece um raio instável. A cobaia continua em mutação e só vai parar quando se tornar uma fera selvagem feroz. Continua em mutação? Ai, não. Não. Ih. Eica! Deixa comigo! Aí, Gigi! Estou aqui! Eica! 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 Eica!